Se você é um higienista ocupacional e está usando o anexo 13 da NR15, eu realmente espero que você não esteja fazendo isso aqui que eu vou te explicar nesse vídeo. Acompanhe aqui. É o seguinte, o que a gente tem que falar do anexo 13 da NR15? O anexo 13 da NR15 é aquele anexo antigo, qualitativo, em que os enquadramentos do adicional de insalubridade se dão por avaliação e inspeção do local de trabalho. Ou seja, é um parâmetro qualitativo em que nós, profissionais da área de SST, principalmente os engenheiros e os médicos do trabalho, vão laudar sobre insalubridade e eles vão verificar se um determinado agente químico é utilizado em uma determinada atividade e tem uma exposição significativa se é passível o enquadramento do adicional de insalubridade sem parâmetro técnico, então não precisa estar acima do limite de exposição ou não. Então basta que a atividade realizada pelo trabalhador com aquele produto químico esteja ali descrita no anexo 13. Isso aí é uma coisa que você tem que prestar atenção. Mas eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui, porque muitas pessoas chegam para mim no meu Instagram, que é o arroba Leandro Magalhães Underline Oficial, perguntando sobre esse anexo 13, etc. Às vezes confundindo o adicional de insalubridade com a atividade que a pessoa faz e fala assim Leandro, pedreiro tem direito a adicional de insalubridade? Ou Leandro, mecânico tem direito a adicional de insalubridade? Às vezes atrelando o adicional de insalubridade é uma função desse trabalhador. Então uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que independente se você é só perito, ou faz só perícias, ou você trabalha no SESMIT ou um consultor na área de higiene ocupacional, a primeira coisa quando se trabalha com agentes químicos é o reconhecimento de riscos. Não tem como fugir disso. Você tem que reconhecer o risco antes. Você tem que saber quais são os agentes que estão presentes em uma atividade que pode gerar uma exposição ocupacional. Então não tem como fugir dessa história não. Então a primeira coisa que você tem que aprender é saber quais os agentes químicos estão ali presentes. E isso é claro, porque no anexo 13 ele descreve lá, olha, cromo, chumbo, hidrocarbonetos, compostos de carbono, que são os hidrocarbonetos, e vem descrevendo ali. Então a primeira coisa que você tem que saber é que todas as atividades que estão no anexo 13 estão relacionadas a um determinado agente químico. Então a primeira coisa que você tem que saber é identificar qual agente químico está ali presente e gerando exposição. Parece doideira, né? Mas tem muita gente que pula essa etapa, que foge disso. Mas eu vou te mostrar qual que é o erro que muitas pessoas cometem e realmente estão impactando nas suas carreiras. Mostrando que às vezes são inseguras ou amadoras. Que é o seguinte, eu não sei se você já leu a primeira frase que tem ali no anexo 13, na introdução do anexo. Que é falando assim, ó, esse anexo é aplicável somente para as substâncias as quais não estão estabelecidos, limites, disposições ou substâncias que não estão listadas no anexo 11 e no anexo 12. Isso é crucial você saber, porque vira e mexe eu vejo laudos de perícias, laudos de profissionais levando em conta somente a parte qualitativa. E esquece de olhar se uma substância está no anexo 11 ou está no anexo 12. Não cometa esse erro, isso é um erro de amador, isso é um erro juvenil que muita gente faz e compromete. E tem muita gente que às vezes fica falando assim, ah, mas então a exposição déficit não importa. Se a substância está no anexo 11 ou no anexo 12, esquece o anexo 13, rasga ele, põe fogo no anexo 13, faz o que você quiser, mas não usa. Não usa o anexo 13 para aquelas substâncias que já estão no anexo 11 ou no anexo 12. E isso é muito importante para você entender, para não cometer esses erros. Então, faça a caracterização no ambiente, entenda quais substâncias estão ali presentes no ambiente. E olhe, essa substância está no anexo 11? Essa substância está no anexo 12? Isso é muito importante você pensar nisso. Então, se você olhou se a substância está no anexo 11, se essa substância está no anexo 12, acabou o anexo 13. Se não está em nenhum deles, agora você vai olhar se essa substância está no anexo 13 e pode ser enquadrada. Eu vou te mostrar um exemplo prático e real, que são os famosos hidrocarbonetos aromáticos. Quantas vezes você não viu enquadramentos qualitativos para hidrocarbonetos aromáticos? Provavelmente você já deve ter visto aí dezenas de laudos apontando, ah, hidrocarbonetos aromáticos, enquadramento qualitativo. Eu vou te mostrar aqui agora que não é bem assim. O que? Primeira coisa, você tem que identificar qual que é o hidrocarboneto aromático para fazer esse enquadramento. A grande maioria que você vai encontrar nas indústrias, eles possuem limites estabelecidos no anexo 11. E aí esquece. Alguns outros não possuem. Então, primeira coisa, identifique a substância. Deixa eu te mostrar isso na prática como funciona. Eu vou te mostrar aqui agora a tela do HO FaceWeb, que é um software que nós desenvolvemos que vai te ajudar nesse enquadramento. Acabar com essas dúvidas que você tem sobre adicional de salubridade, aposentadoria especial, o código do E-Social, por exemplo. Vai ter tudo aqui, mas eu vou te mostrar um caso prático disso que nós estamos falando. Imagina só que você está trabalhando em uma gráfica. Um solvente muito comum em gráficas, em impressões, é o Tolueno. Se você vem aqui e digita Tolueno, então ele vai pesquisar na nossa base de dados e vai trazer aqui as correspondências. Tolueno está aqui. Eu adiciono. Olha só para você ver. Já temos aqui a CGH, NR15, não está na Linash, está no E-Social, está no Decreto 3048. E olha só, quando eu vou na aba laudo de insalubridade. Então está aqui, o caso dele, que é 108, 883, Tolueno, ele é quantitativo. O Tolueno é um hidrocarboneto aromático? Sim, ele é um hidrocarboneto aromático, mas pouco importa. Ele está no anexo 11. Esquece enquadramento qualitativo. Acabou. Ele tem um limite de 78 ppm. Ok? E tem um grau de insalubridade médio. E aí, está aqui o nosso código do E-Social. Se você for fazer o lançamento dessa substância no E-Social, o código dele é o 103001. Eu consigo olhar na CGH também. Então tem aqui, ele tem um limite de 20 ppm TWA. E nós temos aqui as bases do TLB, ou as doenças ocupacionais que esse agente pode causar. Também temos o código dele aqui, que é o mesmo. E as votações, ou seja, informações importantes sobre esse agente. Quando eu vou para o LTCAT, tem o enquadramento dele também. É quantitativo. Ele entra no grupo Benzeno e seus compostos tóxicos, com alíquota FAI de 6%, GFIP 4. E o código 1.0.3. Então esse é o caso do tolueno, que você já viu. Esquece, rasga isso, ele não entra no anexo 3. Mas existem outros exemplos. Deixa eu te dar um exemplo de um hidrocarboneto aromático que entra. O grau de insalubridade dele. Eu vou te dar um exemplo aqui de um hidrocarboneto aromático que entra sim, que é possível enquadrar qualitativamente no anexo 3. Por exemplo, trimetilbenzeno. 1,2,3 trimetilbenzeno. Cliquei aqui, já adicionei ele. Ele está na CGH, na NR15, não está na Linage. Está no decreto 3048 e no E-Social. Vamos lá na insalubridade. Prevo de novo. Vamos lá na insalubridade. Olha aqui. Olha. O que está falando a Galface Web? A gente necessita de determinação da atividade. Seleciona aqui. Você clica aqui, vai vir quais são as atividades. Então, vamos lá. É uma atividade de... Por exemplo, nessa mesma gráfica tem emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solvente ou limpeza de peças. Pronto. Bateu aqui. Já é qualitativo. Qualitativo. Anexo 13. Anexo 13. Composto de carbono. Hidrocarbonetos aromáticos. Grau de insalubridade médio. E temos aqui também o código do E-Social. Que é o mesmo tolueno. A CGH. Mesma coisa. Traz aqui o limite. Tudim dele. Traz a base do TLV. E o LTCAT também. Nós temos as informações desse agente. Mesma questão. Então, esse software ajuda muito na sua tomada de decisão. Por quê? Uma vez que você reconheceu o risco. Você basta consultar aqui pelo nome. Sinônimo. Número caso. Que a gente vai trazer essa informação para você. Se você quiser conhecer mais do H.O. Fácil Web. Entrar. Se você quiser conhecer mais o H.O. Fácil Web. Ver os planos. As assinaturas que tem para você acessar essas informações. O link está na descrição desse vídeo. Clica lá. Veja a nossa página. Veja os planos. Veja o que mais adequa para você. Que vai te ajudar nessa tomada de decisão. E aí? Você gostou desse vídeo? Se você tiver realmente gostado desse vídeo. Então, clica no seu joinha aí. Porque isso é importante para mim. Para mais pessoas receberem esse conteúdo. E também, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Porque assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui. No nosso canal do YouTube. Para te ajudar a ficar 100% seguro na avaliação de agentes químicos. E transformar a sua carreira na higiene ocupacional. Então, eu espero te encontrar no próximo vídeo nosso aqui. Do nosso quadro Analytics Responde. 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 Obrigado.